Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre 5 cidades, não 5 cidades, 5 locais mais seguros e com menos violência aqui em Portugal. Bom, saiu uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatística, que faz ali as estatísticas de vários pontos importantes aqui de Portugal e também da Europa. E saiu falando sobre os 5 locais mais seguros em Portugal. Portugal, como vocês já devem saber, foi considerado o 4º país mais pacífico do mundo. Isso mesmo, é o 4º país mais pacífico com menos violência do mundo. E dentro de Portugal também foi feita essa pesquisa e foi eleito 5 locais dentro de Portugal ainda mais pacífico e com menor índice de violência do país. Então é isso que nós vamos falar hoje, para você saber quais são os 5 locais que de repente você quer realmente, além de, para você não for suficiente saber que somos o 4º país mais pacífico do mundo e ainda quiser frequentar as cidades, os locais, as vilas mais seguras ainda dentro de Portugal. Então fique atento para essa lista que eu vou te falar agora. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se, inscreva nele, faça parte dessa família, para poder receber muito mais informações acerca de Portugal e também sobre viagens e vida fora do Brasil. Então vamos lá. Barrancos é uma pequena vila portuguesa do distrito de Bérgia. Ela possui cerca de 1.800 habitantes e é sede do município com a menor população do continente. Ele também é o terceiro menos povoado de Portugal. Tem apenas cerca de 168 mil quilômetros quadrados de área, mas mesmo assim não deixa qualquer visitante indiferente. As suas casas brancas e amarelas e a tranquilidade são alguns dos elementos que tornam essa vila tão especial. Então a primeira opção é Barrancos. O segundo local é Alter do Chão. Alter do Chão pertence ao distrito de Porto Alegre, a região lá do Alentejo, sub-região do Alto Alentejo. Alter do Chão é considerado uma das cidades mais seguras do país. Possui uma população de cerca de 3.500 habitantes e possui uma área geográfica de cerca de 360 mil quilômetros quadrados. Ele encontra-se também dividido em quatro freguesias. Para além da segurança, essa vila também destaca pelas suas paisagens naturais, pelo patrimônio histórico e cultural e pelas praias, autêntico paraíso e recanto do mundo. O local ideal para viver. Então anota aí na sua listinha Alter do Chão. Alvito. Apesar de ser uma pequena vila portuguesa do distrito de Bérgia, a região também do Alentejo, Alvito está na lista das cidades mais seguras para viver em Portugal. O município de Alvito possui cerca de 265 quilômetros quadrados de área geográfica e é subdividido em duas freguesias. E sua população tem cerca de 2.500 habitantes apenas. Se você procura então um local muito tranquilo para viver, Alvito pode ser a oportunidade que você tanto procura. Gós. Gós é uma vila portuguesa que pertence ao distrito de Coimbra, na província histórica da beira litoral, região do centro. Ela é banhada também pelo rio Ceira. Tem menos de 2.000 habitantes. É uma sede de um município com 263.30 quilômetros quadrados de área geográfica e é dividido em quatro freguesias. Então se você procura um novo local para viver em Portugal, Gós também é incluído na lista das cidades mais seguras do país. Então deixa-se encantar por essa beleza, essa paisagem rural de Gós e também pelas paisagens deslumbrantes e pelas praias fluviais. Manteigas. Manteigas é o quinto lugar dos locais mais seguros para viver em Portugal. Manteigas é uma vila portuguesa e está localizada no distrito da Guarda, no Parque Natural da Serra da Estrela. Tem apenas 122 quilômetros quadrados de área, dividida por duas freguesias, que é o local perfeito para quem procura um local mais afastado do ritmo frenético das grandes cidades. Para além da segurança, manteigas tem para oferecer ar puro, águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego. Segundo essa mesma pesquisa, as cidades com maior índice de violência em Portugal são as cidades de Albufeira, Porto e Lisboa. Isso porque essas cidades possuem um maior número de turistas e quando tem um número maior de turistas é óbvio que normalmente a violência aumenta. Não apenas pelos turistas que chegam na cidade, mas pelo movimento e também pela facilidade que se tem de, de repente, furtar e de conseguir benefícios por meio do turismo. Então acaba por ser uma cidade mais movimentada, ter muito mais pessoas e acaba pelo índice de violência ser muito maior. Como vocês podem observar, nesses cinco lugares que eu falei aqui, que são os mais seguros de Portugal, normalmente são vilas muito pequenas no interior de Portugal, afastada dos grandes centros e com uma população muito pequena. E, obviamente, são vilas que não tem praticamente nada para fazer. Tem algumas casinhas e cidade mesmo com movimento, com mercado e tudo mais, fica a bastante quilômetro de distância desses locais. Mas quem procura tranquilidade, de repente você que é aposentado, procura um lugar bem tranquilo, bem rural, bem gostosinho, com muito vejo para morar. Essas podem ser uma ótima opção para você morar num lugar tranquilo e muito seguro. Mas, obviamente, para as pessoas que querem começar a vida em Portugal, trabalhar, estudar, pode ser um pouquinho um contramão. Mas fica aí para a lista, para quem sabe um dia, quando você quiser realmente descansar, tenha aí essa opção dessas cidades mais tranquilinhas e seguras de Portugal. Gostou de saber? Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Nos vemos num próximo vídeo. Um beijinho. Tchau. Tchau.